O programa da tarde de hoje já está no ar e vamos te mostrar a trajetória de Magrão, o diretor que ficou nacionalmente conhecido por dirigir programas no SBT. Morreu na madrugada desta sexta-feira 10 o diretor de televisão Roberto Manzoni, o Magrão aos 74 anos. A causa da morte não foi divulgada. Vamos conhecer um pouco da trajetória dele? Manzoni começou a sua carreira na década de 1970, dirigindo Domingo no Parque, apresentado por Silvio Santos. A partir da década de 1980, passou a trabalhar ao lado de Gugu Liberato em atrações como Viva Noite e, posteriormente, Domingo Legal. Em seu período no Domingo Legal, Manzoni ajudou o programa a liderar a audiência nos domingos, acumulando vitórias sobre o Domingão do Faustão da Globo. Ele deixou o Domingo Legal, em 5 de setembro de 2003, insatisfeito com a mudança de rumos do programa. Na época, o SBT teve que cortar atrações mais apelativas. Mas o diretor acabou voltando novamente no dia 25 de setembro de 2003, após atender um apelo do próprio Silvio Santos, dono do canal. Com seu retorno, o programa só passou a ter jornalismo se houvesse algo relevante em tempo real. Em 2004, Roberto Manzoni assumiu a direção do Jogo da Vida, de Márcia Goldsmith. Já em 2005, estreou como apresentador, comandando o poderoso Magrão na TV Gazeta. Falou, galera, vai começar o nosso desfile. E quem vai explicar pra gente é a Adelina Silveira. Pode entrar, Adelina? Ainda em 2005, lançou o livro autobiográfico Os Bastidores da Televisão Brasileira, onde conta as suas histórias à frente de programas de televisão. Tentou a carreira política uma única vez, em 2006, quando candidatou-se a deputado federal e recebeu 1.605 votos. Seu retorno ao SBT aconteceu em 2007, época em que a emissora havia revivido o Viva Noite, dessa vez comandado por Gil Melândia. Já em 2008, dirigiu a reestreia do programa Silvio Santos. Manzoni deixou o domingo legal definitivo em 2016, já sob o comando de Celso Portioli. Ele também dirigia o Sabadão, outra atração comandada pelo apresentador. O diretor se retirou da emissora para cuidar da saúde. Em 2018, Manzoni passou uma semana internado para tratar de uma pneumonia. Mas, infelizmente, hoje vem uma notícia de seu falecimento. A informação de sua morte foi divulgada pelo apresentador Celso Portioli, através das redes sociais. Em sua postagem, Portioli também homenageou o trabalho do diretor. Ele escreveu o seguinte, Ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório. Seu trabalho tocou tantas vidas e sua ausência será sentida em nossos corações. Escreveu o apresentador, que também prestou condolências à família de Magrão e agradeceu pelos momentos felizes proporcionados por ele. Além de Celso Portioli, Sônia Abrão também prestou tributo a Manzoni. Através das redes sociais, ela expressou gratidão por tudo o que aprendeu trabalhando com um amigo no domingo legal e completou. Agora vai voltar a formar aquela dupla imbatível com o Gugu lá no céu. Agora é com você aí no estúdio, Erlã. Boa tarde. Boa tarde, Juliana Ferraz. Boa tarde a você que acompanha o programa Na Tarde, que começa nesta sexta-feira de maneira muito respeitosa a morte do Magrão. Ele que fez história na televisão brasileira como diretor, principalmente dos grandes quadros que eram feitas pelo apresentador Gugu de Berato no domingo legal. A morte dele foi confirmada pela família ontem, durante a madrugada ainda, e o velório acontece nesse momento em Osasco, né? Se não me falha a memória, em Osasco acontece o sepultamento dele. É uma perda muito grande para a televisão, né, Sônia? Boa tarde. Muito boa tarde, Erlã. Boa tarde a todos que estão aqui ligadinhos nesta sexta-feira com o programa Na Tarde. Infelizmente, a gente começa o programa com uma notícia, né? Como essa, uma pessoa que já teve bastante relevância nos programas da televisão brasileira, da televisão aberta, mas é a ordem, né, fisiológica da vida, e a gente deseja, a gente manda que nossos pêsames deixe nossos sentimentos a toda a família, a todos os amigos e fãs também do diretor. Boa tarde, Rachel. Boa tarde, Suiane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente começa o programa, assim, né, com essa consternação, falando da morte desse grande diretor, mas que todos possam ser confortados, e eu acredito que ele deixou também um grande legado, e tudo que ele fez, né, vai poder ainda ser acompanhado, o trabalho que ele desenvolveu, e que Deus conforte o coração aí de todos, da família e os amigos e também todos os fãs. Estamos seguindo, então, né, Arnaldo? Na verdade, a gente vai trazendo aí as informações em relação ao velório dele, e amanhã a gente traz o, perdão, na segunda-feira, a gente traz o compilado do velório que acontece nesse momento, em Osasco, em São Paulo, na Grande São Paulo. E até muitos famosos, né, Arnaldo? Foram para as redes sociais, inclusive, prestar as últimas homenagens, deixar aquela homenagenzinha para ele nesses últimos dias, esse momento, né, que é um momento de muita tristeza, como o apresentador também, Celso Portioli. Que trabalhou com ele, né, no domingo legal. Bem, seguinte, bora...